Salve, salve, galerinha! Fábio Dark mais uma vez aqui no Brookhaven, mano do céu! Fábio Dark já está aqui, galerinha! Estou aqui pra fazer aquela pergunta e também pra responder aí algumas dúvidas de vocês a respeito, galerinha, da nova atualização de Halloween aqui no Brookhaven e o que vai acontecer aí nos próximos dias aqui no Brookhaven, mano do céu! Estou muito ansioso aí por essa próxima atualização que pode ser que saia aí, galerinha, hoje dia 13! Na verdade, estou gravando esse vídeo no dia 12 só que eu estou falando dia 13, né, galera? Porque eu vou botar esse vídeo pra ser postado no dia 13 que pode ser aí o dia que vai sair uma outra atualização aqui no Brookhaven, mano do céu! E a pergunta que todo mundo está falando, galerinha, está fazendo, na verdade, né? A nova atualização de Halloween aqui no Brookhaven vai sair quando, mano do céu! E o Fábio Dark nesse vídeo vai responder todas essas dúvidas aí pra vocês, galerinha! Vou falar aqui sobre a atualização de Halloween no Brookhaven E vou falar também sobre a invasão alien que vai ter aqui no Brookhaven, mano do céu! Já está confirmado sim, galerinha! Não teremos, como eu falei até em outro vídeo, não teremos o ataque zumbi! Mas já foi confirmado que teremos sim o ataque alien, velho! Vamos ter aí uma invasão alien! E a gente vai fazer aqui algumas ligações aí das atualizações passadas aqui no Brookhaven Que vai sim comprovar aí pra vocês E eu vou provar de que vamos ter mesmo aí essa invasão alienígena aqui no Brookhaven, mano do céu! Então vamos que vamos, galerinha! Já deixa o like aqui do vídeo do Fábio Dark, galerinha! Apoie esse vídeo aqui, deixando o seu like! Vamos ver, galera, se a gente consegue bater aí a meta nesse vídeo de 30 likes! Então eu conto com você, vamos que vamos bater essa meta aí dos 30 likes! Se a gente conseguir bater aí os 30 likes, eu vou trazer mais vídeos igual a esse Falando sobre o que pode vir nas atualizações futuras aqui do Brookhaven, beleza? Então já deixa o likezão e se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum desses vídeos aqui do Fábio Dark! Então vamos que vamos, galerinha! Ó, como eu falei até em outros vídeos que eu já tinha até trazido aqui, galerinha Tem uma foto do Brookhaven, galera, antiga Que é essa aqui, ó, vou até abrir com vocês aqui, ó Essa imagem aqui, galerinha do céu, ó Essa imagem aqui, galera, mostra lá no hospital No hospital, vamos lá no hospital? Vou lá no hospital junto com vocês pra gente ver essa sala na foto aí, ó Basicamente essa foto aí, galera, é do mapa antigo do Brookhaven Na qual lá em cima aqui no hospital, onde tem o alien Que eu já mostrei pra vocês que lá em cima aqui do hospital, ó Não é um zumbi, mas sim é um alien, né? Comprovando aí mais... Opa, tem que subir aqui, ó Deixa eu subir aqui... Ai, mano! Pula aqui, velho Mano... Comprovando aí pra vocês, galera De que aqui, ó, aqui Esse... 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 Omnidio aqui, esse corpo aqui Na verdade, ele é um alien, galera A gente viu aqui no próprio jogo, beleza? E aqui, ó, nesse localzinho aqui Que é o mesmo local dessa imagem Mostra aqui o mapa antigo do Brookhaven E a gente vê ali, galera, ó Um anado espacial E a gente vê logo abaixo também Um alienígena, velho do céu O que leva a crer que sim Vamos ter uma invasão alien, galerinha E nas últimas atualizações Aqui no Brookhaven A gente viu que está tudo se ligando Para isso, mano do céu A gente vê, galera, que nas últimas atualizações Apareceu aqueles cristais no apartamento Lá na Casa Nova E também o filme do Sr. Mr. Brookhaven Na qual ele acha aquela pirâmide gigante Galera, pode ser que aquilo ali Seja um item alienígena Que caiu aqui no Brookhaven no passado, velho E pode ser aí que nas próximas atualizações A gente consiga fazer todas essas ligações E consiga aí finalmente ir até a máquina do tempo Ou alguma máquina aí que vai aparecer um portal Que vai trazer os aliens Ou que a gente vai ser teleportado Para algum outro mapa paralelo aqui do Brookhaven Que a gente esteja tendo aí a invasão alienígena, mano do céu Galera, e sobre a atualização de Halloween Aqui no Brookhaven Como eu até já falei em outros vídeos E o Wolfpack está adicionando aos poucos aqui Algumas coisas da atualização de Halloween, velho A gente nota que as árvores aqui, ó A árvore que está com a cor diferente, ó Lá atrás também a árvore que está com a cor alaranjada, ó A gente vê aqui, ó Na praça aqui do Brookhaven Foi o primeiro item que foi adicionado aí Da atualização de Halloween aqui do Brookhaven Ou seja, a atualização de Halloween Já está acontecendo Há várias atualizações aqui E a última atualização aí que está prevista É para entre o dia 25 Até o dia 30 Desse mês de outubro, beleza? Hoje é dia 12, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo Amanhã, dia 13 Que é o dia que vai ser postado esse vídeo É... com certeza vai ter uma outra atualização E a gente vai ter mais itens adicionados aqui no mapa Fora isso, também foi adicionado alguns itens Para a gente fazer as customizações aqui Do nosso avatar, né? Com o tema de Halloween, velho do céu Ó, as árvores ali, galera Já está ali, ó Alaranjada Ali também já está alaranjada É... A maioria aqui das árvores Já fez algumas modificações Se a gente for andar aqui pelo mapa A gente vai ver aí algumas modificações Que já é da atualização de Halloween Mas, galera Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui De que sim, vamos ter a invasão alienígena, velho E a respeito da última atualização Aqui no Brookhaven, mano do céu E essa informação vem aqui na casa nova Que é essa casa de fraternidade Na mensagem do agente que tem lá na nova No novo lugar secreto Aqui nessa casa de fraternidade A gente vem aqui, né? A gente já sabe desse local Porque a gente já trouxe aí vários outros vídeos Mostrando como que você faz Essa ativação aqui do botão aqui Dessa casa de fraternidade Que ativa esse local secreto Bem aqui, galera, ó E aqui nesse laptop Que é do agente Que ele deixou aí as pistas Ele fala basicamente o seguinte Que quando ele era criança Algum... Algum... Alguns seres aí Vieram visitar E ele estava observando eles, velho Ou seja Pode ser que seja mesmo aí Os alienígenas Aqui no Brookhaven Mano do céu E ele está deixando Todas essas pistas, velho E a gente achando Que ali era Experimento zumbi Mas na verdade É... O FBI aqui Ou seja A SWAT Um cientista maluco Aqui do Brookhaven Estavam, era Estudando os alienígenas Velho do céu Pode ser que eles retornem aí, velho No futuro E a gente está esperando esse dia, velho Galera Agora aquele alienígena Que tem lá no cemitério Será... Alienígena Eu ia falar zumbi Aquele ser que está lá, galera Será que é algum alien? Que tem aqui no cemitério A gente sabe que aqui no cemitério A gente tem um caixão, né? A gente tem aqui, ó Esse buraco, né? De alguma coisa Pode ser que esse buraco aqui, galera Esse aqui, ó Esse buraco aqui Pode ser que seja Pra... Que seria pra enterrar Aquele corpo Que está aqui em cima do hospital E aqui nessa lápide, ó Pode ser que esteja preso aqui Um alienígena, velho do céu Pode ser que também A gente ativando lá as pirâmides Pegando aquele código da pirâmide Lá da casa verde A gente consiga ativar, velho E consiga abrir essa tampa aqui Mano do céu Seria muito top, galera Se a gente conseguisse ativar lá Aquele botão Lá da... Da base da agência secreta Que a gente sabe que aquele botão Na última atualização A gente conseguiu finalmente Ativar ele Pra colocar o password Só que esse password Ainda é um mistério Aqui no Brookhaven A gente ainda não conseguiu desvendar E pode ser aí Segundo a minha teoria Que aquela casa verde Que tem lá a pirâmide Que tem as seis hashtags Pode ser a senha Que a gente vai estar conseguindo aí Para acionar aquele botão azul Lá na base da agência secreta Mano do céu Vamos ter sim O ataque alienígena E a nova atualização de Halloween No Brookhaven Já está muito Mas muito próxima E tomara, galera Que na atualização aí De amanhã Dia 13, né O dia que está sendo postado Esse vídeo Eu estou só falando isso Que eu estou gravando Um dia antes, galera O dia que está sendo postado Esse vídeo aqui A gente tem aí Alguma coisa aí Mais alguns itens De Halloween Aqui no Brookhaven Eu sei que vamos ter sim E eu estou muito ansioso Então, galerinha Esse foi mais um vídeo De Fabio Dark Mais para explicar Para vocês aí Sobre essa atualização De Halloween E sobre essa invasão alienígena Que já está confirmada aí Pelo próprio Wolfpack Se você for lá No Instagram Oficial do Brookhaven Você vai conferir isso E também Se você for no Discord Oficial do Brookhaven Você vai notar lá Várias e várias mensagens Lá Sobre esse ataque alienígena Ou atualização alienígena Aqui no Brookhaven Mano do céu Então, galerinha Se você gostou Já vai deixando aquele like Assiste esse vídeo aqui, galera Que eu mostro Uma atualização De Halloween Aqui no Brookhaven Que a atualização De 2020 Está muito top Você pode estar Se baseando aí Para saber Como que vai ser Essa atualização E você vai ver Que está praticamente aí As coisas Ficando igual A do ano passado, velho As árvores ficam ali Amareladas Ou alaranjadas E ele vai adicionar Vários itens aqui Em cima do prédio E nesse vídeo aí De baixo Você consegue ver aí Como será A atualização De Halloween Aqui no Brookhaven E a gente está esperando O ataque alienígena Mano do céu Será mesmo Que vamos ter Uma invasão alienígena Estou muito ansioso Para isso Já vou pegar Minha nave espacial A minha arma Para combater Esse ataque Alienígena Então é isso Galera Se você gostou Já vai deixando Aquele like Se inscreve no canal Do Fabio Dark Para você não perder Nenhum vídeo aqui do canal Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Eita Barruei ali Velho na placa E Tchau, tchau